Olá, bem-vindos aqui ao canal do Diário de Batom e bem-vindos à hotelia da Jacqueline de Rojo que é realmente uma parceira minha que eu adoro, uma amiga de coração que eu adoro e vocês vão perceber porquê que eu adoro. Eu vim-lhe dar um beijinho que estava aqui em telheiras, então pensei Jacqueline, vou-te dar um beijinho, pode ser ela? Pode ser, é verdade. E porquê que eu entro na loja e eu descubro o quê? Eu descubro realmente este vestido maravilhoso, não é vestido porque eu tenho um vestido por baixo e tenho esta saia que nós utilizar mas isto é tudo, está tudo adaptado a mim agora com alfinetes e com ah, já agora se quiserem ver é atrás assim e o forro é, dá para ver o forro? não sei, agora é só à frente, é só à frente o forro o forro é assim realmente, era ela acaba a dar as instruções e eu pus este vestido por baixo, que eu também já fotografei por baixo da saia, a ver se eu mostro para fazer de forro mas isto pode, isto é só uma saia individual que vocês podem usar noutras situações isto é maravilhoso para um casamento, para um evento para uma cidade à noite, para um baile de finalistas é lindo, lindo, lindo esta cor, a menta é ultra super fashion moda, tendência, tudo e eu vou embora agora, vou trabalhar com a minha saia não é? Porque isto já não vai sair de mim tão cedo. Um beijinho muito grande, eu não podia deixar de partilhar isto convosco, já sabem que me podem seguir no facebook, no blog diário batoma.com, no youtube, no instagram e no snapchat, para seguirem estas dicas também engraçadas e uns momentos mais cómicos da minha vida por isso, tchau! e pronto, eu achava que ia ficar pelo verde menta e de agora fiquei com o rosa da Puxia com este mini vestido delicioso, olha, vê isto o que é que acham? pá, esta mulher não é fenomenal olha, como é que é possível resistirmos a esta cor como é que é possível nós resistirmos a este modelo pode só baixar, só assim exatamente, aquela coitadinha a Jacqueline está a virar para mim e ela não vê olha para isto imagina uma miúda entrar num casamento assim numa gala, num evento agora tenho que dar aqui o toque que a Jacqueline está de costas e não vê o que é que está a filmar aquela coitadinha faz os cintos e segura no vídeo porque eu depois faço o resto olha para aí, pá isto é, aliás este vestido também vai comigo agora, neste momento vou trabalhar com ele ou vou jantar fora? não sei sei que isto é impossível perder estas oportunidades realmente de conhecer o trabalho da Jacqueline Roche porque isto é adorável completamente a nossa cara do diário do batom todo este formato vocês aliás lembram-se do meu vestido de aniversário vocês lembram-se do vestido de casamento que eu abri a Expo Noivos eu? que abri a Expo Noivos? é verdade e por isso eu tenho que partilhar com vós porque eu sei que há muitas meninas que estão à procura de vestidos de gala e fica aqui realmente a sugestão e a ideia que vocês vão adorar e amar tanto quanto eu um beijinho muito grande sigam-me no Facebook no blog no Diário do Batom no Instagram no Youtube e no Snapchat para verem estas maravilhas todas, todas, todas ao promenor e já agora e já agora ela não vai crer vai ficar furiosa é só um cheirinho de Jacqueline é desta senhora desta cabeça que sai estas delícias por isso agradeço sim porque ser mulher é graças a ela ela ajuda muito um beijinho muito grande e até breve está aqui em telheiras ou então telefone ou Facebook façam o que quiserem tá bom? beijinhos tchau